Como de costume, nesse domingo 4 de fevereiro, o primeiro domingo do mês, as comunidades de Porto Lucena e Porto Veracruz celebraram a proteção de Nossa Senhora na 88ª Festa dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes, também conhecida como Maria, Mãe de Jesus, é a protetora dos mares e também dos rios. E aqui, na região das missões, cidades como Porto Lucena e Porto Veracruz, que ficam à beira do rio Uruguai, celebram todos os anos a imagem da santa. Eram 8h20, quando os fogos de artifício sinalizaram a chegada da protetora das águas ao município de Porto Lucena. Rodeada de devotos e fiéis, a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes chegou de balsa, cortando suavemente as águas do rio Uruguai. É muito emocionante. A Nossa Senhora caminha por todas as comunidades à paróquia, inclusive Porto Veracruz, que pertence à paróquia de Porto Lucena. É 32 comunidades. Com a matriz, 33 comunidades. E a nossa comunidade foi agraciada dela fazer a visita por último. Então, por esse motivo, ela ia em Uruguai e nós viemos pelas águas do rio Uruguai. Foi muito emocionante. E assim, com a presença da nossa mãe, a gente sente um espírito diferente. Sabe? É muitas bênçãos. E eu acho que foi um gesto muito bonito, né? E a gente optou pela frase, Maria, cuida do nosso coração. Protegei-nos, né? Cuida do nosso coração. O balão maior seria a matriz. E os outros 32 balões seriam as comunidades da matriz. Seja bem-vindo, seja o leneu. Seja bem-vindo, leneu. Seja o leneu. Não me importa. Este é o segundo ano que a imagem da padroeira sai em peregrinação, abençoando as comunidades. Nesta edição do evento, a imagem iniciou as visitas em novembro de 2023. Ano passado, nós fizemos a primeira peregrinação, né? Levamos a mãe, a nossa imagem, que ela é da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira da nossa paróquia, percorrer as 32 comunidades que pertencem à paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Porto Luceno e Porto Veracruz. Temos a graça de ter dois municípios. E há três meses atrás, no dia 15 de novembro, nós se lançamos em peregrinação com ela. Dia após dia, passando de comunidade, fazendo cultos celebrativos. E fizemos sete encontros de núcleo, onde em festa nós reunimos as comunidades mais próximas para pontos pontuais, como tu viste na celebração, onde comemoramos a cerca Alegrias de Maria. Então, é um trabalho missionário, de resgate de vida. Nós trabalhamos o tema missionaridade, 122 anos de, vamos dizer assim, de palavra, aqui no município de Porto Luceno, ali, comunidade católica aqui no nosso município. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou... Logo após a recepção da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, os devotos partiram em procissão até o antigo pavilhão Padre João Conze, onde foi celebrada a Santa Missa Campal, coordenada pelo Bispo Dom Liro, acompanhado do Padre Jair Schneider. Nota-se que em todos os lugares o povo tem uma devoção muito grande, Nossa Senhora, a mãe que sempre está presente. Muitas comunidades têm o título de Padroeiro de Nossa Senhora, seja qual for o título. Mas aqui o pessoal fez uma grande preparação visitando as comunidades, formando os núcleos. Muita gente fez essa missão, essa visita, de ir ao encontro, como Nossa Senhora foi ao encontro de sua prima Isabel para visitá-la. Então é muito importante que nós sempre recordemos isto, que não somos feitos para ficarmos parados. Na nossa existência nós temos uma missão. Dona Lourdes é catequista e participa da Festa dos Navegantes desde criança. Ela explica como a fé em Nossa Senhora é tão importante para as comunidades. Eu me criei aqui em Porto Luceno, então desde que começou, desde que eu me conheço como gente, eu participo, eu acho que é muito importante. E o mais importante é a fé que as pessoas têm em Nossa Senhora dos Navegantes, por ela ser a padroeira. E eu vivenciei ano passado essa peregrinação da réplica e esse ano de novo. E para ver o contentamento dessa comunidade receber, as famílias deixem seus afazeres em casa, vão até suas comunidades para receber e conduzem a imagem da réplica de uma comunidade a outra, eu acho que é uma fé muito grande. Não tem como explicar, eu acho que é só sentindo dentro da gente para a gente saber como que é vivenciar a fé em Nossa Senhora. A gente um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, A lua debaixo de seus pés Te coroamos A mãe Te coroamos A mãe Te coroamos Pabllo Aniel Pabllo Aniel também é devoto de Maria e ressalta sua fé na protetora que sempre atende seus pedidos. Sim, eu sou muito atendido. Eu tenho muita fé nela, muita fé em Deus, a Maria, em todo mundo. Porém, eles já fizeram muita coisa boa, já mudaram praticamente quase toda a minha vida. A irmã Isair, da congregação Filhos do Amor Divino, veio da Itália para visitar sua família e aproveitou a oportunidade para reforçar os votos na Nossa Senhora dos Navegantes. Na verdade, não estava previsto a minha estadia aqui, mas aconteceu que minha mãe faleceu no dia 16 e como eu moro na Itália e com a minha função lá, eu tinha que deixar muitas coisas encaminhadas. Eu não consegui estar no enterro da minha mãe, mas igual eu vim para dar apoio para a minha família também estar celebrando este momento também de dor junto com eles e coincidiu esta época. Então, eu antecipei minhas férias, que seria no final do ano, para poder estar aqui. E como eu sou da comunidade Nossa Senhora da Anunciação e ali então foi a colhida de Maria, foi celebração no próprio dia de Nossa Senhora dos Navegantes e toda a preparação para trazer pelas águas do rio a imagem, eu participei de tudo com eles, foi um momento de muita vivência, de fé, de alegria, de esperança, muito bonito. O prefeito de Porto Lucena, Jair Miguel Wagner, ressaltou a importância da tradicional festa para o município. É a festa da Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira aqui da nossa querida Porto Lucena. Enfim, a comunidade católica, ao longo de muitos anos aí, realiza um dos principais eventos do nosso município, essa festa que, ao longo dos anos, ela tem por essa característica de receber, receber toda a nossa comunidade, a comunidade católica e demais munícipes aqui do nosso município, mas também da região, transformando aí numa das maiores festas que o município realiza. Então, estamos de parabéns, né, toda a paróquia, da nossa igreja católica aqui do nosso município, todas as capelas, as comunidades envolvidas, né, que trabalham, tem muito trabalho por trás disso. Depois da Santa Mista Campal, a festa em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes continuou no clube da terceira idade Amor à Vida, com almoço e, posteriormente, animação da banda Corpo e Alma.